Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Tá tudo... Deixa eu ajeitar meu boné aqui. Agora sim. Comigo tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, gente. Tô aqui onde vocês já viram o local em que estou hoje. Tô aqui na casa dos vovós, da dona Maria e do seu Carlos. Pessoal, olha só essa construção. Que maravilha! Vim trazer pra vocês aqui algumas atualizações, né? Alguns avanços. Gente, é sempre bom enfatizar a vocês que todo dia tem avanço aqui, né? Então se eu pudesse estar aqui todos os dias pra mostrar pra vocês o avanço que essa obra vem ganhando a cada hora, a cada minuto, porque os rapazes ali, não só o seu Dinho e o Adailton, mas como o seu Ataíde e o filho do irmão Dinho, que estão todos empenhados em dar o seu melhor, dar o máximo. Gente, olha só. Rapaz, eu tô impressionado. Essa casa, ela vem crescendo a cada minuto. De verdade, a cada minuto. O pessoal ali não para. E a gente fica muito feliz. E eu resolvi registrar pra vocês esse momento muito legal, muito especial. Vou atualizar vocês com relação à última atualização que o Eliseu Silva TV trouxe lá no canal oficial que vocês já assistiram. Então vim só fazer um pequeno bastão, um pequeno vídeo, uma exclusividade pra vocês verem como que tá ficando essa casa que tá ficando uma maravilha, né, gente? Então vamos lá. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu! Gente, de primeira, assim, de cara, a gente já pode ver essa mudança radical aqui na frente da casa com relação a essa pilha de tijolos, né? Até outro dia essa pilha tava dessa altura, né? O passarinho voando. Até esses dias a pilha de tijolos tava por aqui, assim, ó. Hoje ela já tá, olha só, com pouquíssimos tijolos aqui, ó, acumulados para o pessoal colocá-la na construção, né, somá-la na obra. Esses tijolos aqui, ó, fazem parte de cada like seu, de cada curteiro, de cada comentário que você deixa nos vídeos que é publicado aqui no canal de bastidores e também no canal do Eliseu Silva TV. Então, gente, olha, você faz parte de tudo isso. Olha que maravilha, gente. Olha que legal. Pessoal, o irmão Dinho já tá ali no andame, né? Já atingiu uma certa altura em que ele só consegue trabalhar com o auxílio do andame, né? Só pode trabalhar nas alturas. Seu Ataíde tá ali. Pessoal, todo mundo muito feliz, entusiasmado também. Então, é isso, gente. Trouxe pra vocês aqui essa novidade. Olha só que legal, né, pessoal? Essa casa daqui a pouco ela vai receber o radier, né? E aí depois recebe o madeiramento pro telhado. Tá muito rápido, tá muito legal. E, ó, o pessoal ali se deu super bem, super certo. Todo mundo ali sorrindo e trabalhando com muita alegria. Isso é muito legal. E eu vou me aproximar pra vocês e mostrar com detalhes cada cômodo de como está ficando. Então, é isso. Tamo junto. Tchau, tchau. Essa aqui é a sala. Sala cozinha. Tá muito legal, muito chique, muito elegante. A gente pode já ter uma visualização ainda melhor. Tem essa janela aqui que dá um destaque muito legal. E a gente vai continuando caminhando aqui, ó. Vai curtindo aí esse vídeo. Vai vendo como tá ficando essa maravilha de casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.